Mr. Eman Rusty fez meus beats, gostava de acreditar Valsos e monstras, em uns logo bem Escuta-me, vale a pena na cara Sem as roupas que dançar ao ritmo do meu som Mostra-lá-te o teu cheiro Induz-a, induz-a e doze noção DJ Tom também está cá Mr. Eman Rusty fez meus beats, gostava de acreditar Valsos e monstras, em uns logo bem Valsos e monstras Se nós fugimos, se nós fugimos, se nós fugimos Se nós fugimos, trazemos logo bem Eman Rusty fez meus beats, gostava de acreditar Eman Rusty fez meus beats, gostava de acreditar Eman Rusty fez meus beats, gostava de acreditar Se eu ven, aqui eu fiz powerful Som a indivisincense Eman Rusty EmanЖان A B Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Câmara Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.